Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aquinate. No vídeo de hoje, nós iremos ver certa noção da graça em Cristo. É importante ter claro que Jesus Cristo é perfeito Deus e perfeito homem. Cristo possui a natureza divina e a natureza humana na pessoa do Verbo de Deus. Então, a segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou e essa união da natureza divina com a natureza humana se dá na pessoa do Verbo de Deus. E São Tomás diz o seguinte na Suma Teológica. Cristo é verdadeiro Deus, segundo a pessoa e natureza divinas. Como, porém, na unidade da pessoa permanece a distinção das naturezas, como é claro a partir do que foi dito acima, a alma de Cristo não é divina por sua essência. Por isso, é necessário que seja divina por participação, que é a segunda graça. Para São Tomás de Aquino, a natureza divina de Cristo é divina por si e a natureza humana de Cristo, pela graça, é divina por participação. Se você quiser conhecer mais o pensamento de São Tomás de Aquino, eu possuo um curso pago aqui no YouTube de introdução ao pensamento de São Tomás de Aquino para o terceiro tipo de membro aqui do canal. Já existem aulas disponíveis para esses membros. E o primeiro link aqui abaixo, na descrição deste vídeo, possui mais informações sobre este curso. Se você estiver gostando dos vídeos, curta e compartilhe os vídeos. Se você estiver gostando do canal, se inscreva no canal, clique no sininho aqui no canal. Até o próximo vídeo. Até mais.